A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Olha que o outro demorou 4 minutos e 30 segundos, mas usou a carta. Olha que o outro demorou. 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 Não falo pra você. Olha que o outro demorou. Eu falo pra você. Eu falo pra você. Moato por yahoo. Não quer? Não quer. Não quer? Sim. Obrigado. Já estamos querendo marcar para eu detonar todos os erros e mostrar como ele. Sei. Vou matá-lo, já vou começar a treinar antes. Assim está bem. Antes que você pegue nele. Assim está bem. O teu objetivo é esse. É difícil ele também aprender. Mostra. Você já está trabalhando? E os comandos são os mesmos do anterior? Só que agora os gás têm estilo. Já para mudar. Não, mas não é isso. Mas as jogabilidades, os comandos são os mesmos? É a mesma coisa. Eu acho que é até melhor. Muito rápido o jogo. Já no D3, para mim o melhor jogo de porrada foi o morto. Sem hipótese. Está muito rápido o jogo. Eu joguei na FNAC com os amigos lá. Tinha lá o blusborn, tinha o mortal kombaté. O blusborn eu tenho em casa. Vou lá no mortal kombaté. Eu tenho em casa. Vou lá no mortal kombaté. Eu tenho em casa. É mais? Mas, porque é eles têm o eles. Então é um salão não. value isso. Agora eu tenho a Nitru. Vamos lá, vamos lá. Agora acaba a terário volando no passado. Obrigado.